Gente, estou muito, muito, muito feliz. Olha que chegou para mim do correio. Eu comprei um lustre pelo Mercado Livre. Vou deixar a fotinha dele aí para vocês verem. Dá uma olhada. Bom, vamos abrir? Estou ansiosa. Nossa, vai ter decoração na casa, vou mudar algumas, vou mudar a sala, quero mudar algumas do meu quarto. Aí tudo que eu quero mostrar para vocês é a decoração da casinha, tá? Para quem gosta do canal Vida de Dona de Casa, vai ter muita coisa agora de decoração para casinha, tá bom? Então, o banheiro também, vocês já viram aí que eu comprei as pastilhas, né? Que eu comprei as pastilhas, também vou colocar no banheiro, vou renovar o banheiro também, a sala. Olha, bem fechadinho. com isopor. Nossa, que placa boa, isopor. Meu Deus, socorro. Ah, ensina como é que monta, passo a passo, ó, tudo assim, tá vendo, ó? Tá? E aqui, ó. Nossa, gente. Meu Deus, sai daqui. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo, ó? Tudo certinho. Eu estou ansiosa, né? Para montar ele logo, né? E só com medo de demorar para montar e se tiver alguma coisa com defeito, né? Dá um medinho, né? Olha que lindo. Ah, bem, isso aqui que é para pendurar. Tá vendo? Olha que lindo. Gente, que tudo. Que legal, gente. Ai, estou ansiosa. Vamos ver aqui. Ah, aqui são as peças, tá? Aqui, não sei, as peças também, né? Claro. Ah, aqui, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que é o bocal, ó. Não sei o que é isso. Espera aí, deixa eu ver. Ai. Meu Deus, que medo de estragar. Tô perfeito, ó. Olha que lindo. Olha que lindo. Gente, maravilhoso. Tô ansiosa, ansiosa logo para montar, né? Claro. E aí eu vou mostrar tudo para vocês, vocês aí meus seguidores que gostam de ver as mudanças, né? Do nosso cantinho da casa. Vai ter mudança na sala, no meu quarto, nos banheiros. Vai ser uma decoração na casa, tá? Se Deus quiser, em geral. Mas por partes também, né? Por partes que ninguém aqui é rico, né? Vamos fazer conforme vai entrando grana, né? Gente, eu só achava que ele ia montado. Não sabia que ele ia desmontado. Não tem problema. Mas é para não quebrar, né? Mas ele fica maravilhoso. Aqui está mostrando tudo passo a passo. Gente do céu. Que legal. Tudo, ó. Muito bom, muito bom. Ansiosa para ter, né? Montar, tá? Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Vocês vão ver. Eu já mostrei o vídeo da que chegou. Aí a gente vai fazendo agora. Um outro dia eu já gravo ele também, montando ele. Bom, ainda sobrou umas pecinhas aqui que eu tô tendo que terminar de montar, né? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Tá sobrando pecinha ainda que eu tô terminando de montar. Aqui, tá vendo? Os cristalzinhos. E ainda tem bastante. Só que o meu marido, ele levou um... Ele levou um apinha, né? De ver. Então, por isso que eu tô na dúvida. Bom, aqui tá o mapinha que é... Eu tenho que ver para que serve mais ainda. Porque, gente, é tanta miçanga. É tanta miçanga. Coloca a miçanga, mas não sei na onde. Mas a miçanga não sei na onde. Jesus, a miçanga não acaba mais. Então, aqui tem todas as localizações, né? Tudo como que é para fazer. Tá vendo, ó? No meio, né? Aqui eu coloquei. Aqui que tem que colocar, ó. Tá vendo, ó? Coloquei também. Ai, gente, ó. É coisa demais. Coloquei também. Aqui eu coloquei. Se eu não coloquei, essa daqui, ó. Essa daqui eu vou ter que colocar. Essa daqui, ó. Deixa eu ver se tem. Dá para colocar. Bom, eu coloquei, ó. Eu coloquei aqui, ó. Né? A maiorzinha com o pingente grande. Tá vendo? Ó, deixa eu ficar. Mas senão a gente ia ficar até tonto, né? Encaixei essa daqui do meio, que tem que colocar. Coloquei o cristalzão aqui embaixo, né? Olha que lindo. Né? E todas. Aí tá sobrando aquelas. Aquelas, eles falam que tem um outro ganchinho aqui para colocar. Tá. Procurei, não achei. Procurei outro ganchinho para colocar, não achei. Onde que é para colocar. Mas eu acho que já tá bom, já é o suficiente. Eu não quero tanta. Para limpar depois é uma benção, né? Então, deixa do jeito que tá. Eu acho que eu vou guardar aquelas lá, para caso precisar. Mas o lustre tá assim, tá prontinho. Só falta comprar as duaszinhas, ó. Achei só duas na loja aqui. E a gente já encomendou as outras três. Vou mostrar para vocês. Olha que linda que ela tá, tá vendo? Agora eu vou pintar lá em cima, né? Porque tirou o outro lustre que tava. E, gente, olha que maravilhoso, gente. Sobrou as pecinhas. Mas eu não vou colocar, não. Porque eu vou deixar guardada para, caso precisar, são peças bem delicadas. Que pode ser que quebre com facilidade, né? E também dá muito trabalho essas pecinhas para limpar. Então, eu acho que já tá o suficiente. Tá lindo demais. Eu amei o resultado. A minha cortina linda lá atrás. Linda, linda. Cortina de voal com blackout também, que vocês viram já, né? E tô apaixonada. E eu já encomendei, né? As três lâmpadas. Pode limpar ali o teto. Eu coloquei esse quadro aqui, tá, gente? Olha que lindo. E eu tô atrás agora da almofada, tá? Mas fica aí, ó. Olha que bonito, ó. Olha meus quadrinhos lá. Sem muito spoiler para vocês. Mas dando spoiler, não tem jeito. Mas essa é a nossa luminária. Olha que top, maravilhosa. Apaixonada, gente. Apaixonada. Colocou. A escala tá aqui, né? Tá colocando. Esse aqui eu vou colocar no meu quarto. A sujeirinha que soltou lá. Tem pra jogar no lixo, né? E esse eu vou colocar no meu quarto. Vai ficar lindo lá. Carlos, meu marido comprou, ó. Mais três lâmpadas que estavam faltando, né? Ele tá abrindo aqui a embalagem, né, amor? Pra colocar, né? E aí ele tava comentando que essa lâmpada aqui tem garantia. Né? Dois anos, né, amor? Olha que legal. Aí a gente vai colocar e mostrar o resultado pra vocês. Vai ficar lindo na sala agora. Eram as três que faltavam. Quanto custa cada? Quinze e oitenta. Quinze e oitenta. Bem carinho. Tem que ter garantia mesmo, né, meu povo? Daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. E esse é o resultado, gente. Olha que lindo que ficou. Lindo o resultado do nosso luz. Eu vou finalizando aqui, então, esse vlog aqui pra vocês. Com todas as lâmpadas colocadas, né? E agora só falta pintar lá em cima, como eu falei pra vocês desde o começo. E ficou lindo demais. Minha tela tá ali. Aquela tela ali, quem fez também fui eu, tá? A cortina, que vocês... Não sei se vocês já viram, mas... É... Vou dar spoiler ou não. Já tinha até liberado o vídeo. Mas eu amei o resultado. Olha que lindo. Então, ó... Esse é o resultado da nossa luminária aqui. Nosso lustre maravilhoso. Eu vou deixar o link do vendedor. Apesar que eu tava dando uma olhada e eu vi que ele já não tá mais vendendo pelo preço que eu comprei. Que eu comprei por trezentos reais. Mas eu vou deixar o link dele, né? Pra vocês ficarem de olho, tá? Foi... Deu tudo certo. Eu vi tudo certinho. Não faltou nenhuma peça. Sempre viam as pecinhas sobrando. E isso é muito legal, né? Ó, meu lustre maravilhoso iluminando tudo. Espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter muito mais vídeos e decoração aqui da sala, da casa toda, né? Beijos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a tua vida. Se inscreva no meu canal, no meu Instagram. Tudo eu posto lá também, tá? Aí você fica aí sabendo todas as novidades do nosso canal também. Do nosso Instagram. Beijos. E tchau, tchau.